E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá se mordendo por aí que eu ensinei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você